Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaula da Banca OM Consultoria, que será a responsável pela organização e aplicação da prova para o concurso da Prefeitura Municipal de Tatuí. Cargos, agente de trânsito nível médio, bombeiro civil nível médio, engenheiro de tráfego nível superior e guarda civil municipal nível ensino médio. As inscrições iniciam-se no dia 28 de outubro e se estendem até o dia 18 de novembro de 2024. Nós vamos fazer a correção de 10 questões da Banca OM Consultoria, prova do processo seletivo público para professor do desenvolvimento infantil, Prefeitura Municipal de Agudos, São Paulo, nível superior. Clique na descrição desta videoaula, links do edital, provas aplicadas pela banca e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico da Banca OM Consultoria. Continue no meu canal para que vocês conheçam o perfil da Banca OM Consultoria e principalmente o nível das questões de matemática para o concurso da Prefeitura Municipal de Tatuí. Vejam, questão número 11 e 12, nós temos aqui um gráfico indicando o número de alunos e as suas idades. Então, a questão 11, analisando o gráfico acima, podemos afirmar que eu tenho aqui, então, 16 anos, 2 alunos, 17 anos, 5 alunos, 18 anos, 23 alunos, 19, 10 alunos e 22 alunos. Então, vejam, total de alunos, 16 anos, como nós falamos, somando 2, mais 5, mais 23, mais 10, mais 2, nós temos um total de 42 alunos. Então, vejam, existem apenas 2 alunos com 16 anos na escola, isso aqui é verdadeiro. Realmente, tem 2 alunos, vejam aqui no gráfico aqui, né? Então, seria exatamente esse ponto aqui. A maioria dos alunos já atingiu 18 alunos. Vejam, nós temos aqui, com 18 anos, 23, 10 e 2, portanto, também é verdadeiro. Pouco mais de 15% dos alunos são menores. Nós temos aqui, 7 alunos menores, que dá em porcentagem, dividindo aqui, eu tenho 7 dividido por 42, aproximadamente 0,16, multiplicando por 100, 16%, portanto, também é verdadeiro. Logo, nós temos a opção correta, A, B e C estão corretas, letra D. Questão número 12. Um automóvel faz 60 quilômetros com 5 litros de gasolina. Quantos litros de gasolina seriam necessários para ele percorrer-se 360 quilômetros? Como nós temos aqui dados onde posso fazer a redução para a unidade, não precisa fazer regra de 3 simples. Vejam, se percorre 60 quilômetros com 5 litros, um litro, ele percorrerá 60 dividido por 5, 12 quilômetros por litro. Como ele pergunta quantos litros de gasolina serão necessários para percorrer 360, basta fazer, então, o percurso de 360 quilômetros, dividido por 12 quilômetros por litro. Efetuando essa divisão, eu tenho exatamente 30 litros, que é a alternativa letra B. E, questão número 13, 14 e 15, analise a figura abaixo e responda as questões, 13 a 15. Então, vejam, questão número 13. Sabendo que a autonomia do veículo é de 560 quilômetros, qual é o consumo médio do carro sabendo que o tanque tem 40 litros? Então, questão bem simples, para saber a autonomia, basta dividir 560 quilômetros por 40 litros, que é o tanque, a capacidade total. Efetuando essa divisão, eu encontro 14 quilômetros para cada litro. Letra A. Questão 14. Segundo a questão 13, que nós resolvemos, cujo resultado é 14 quilômetros por litro, após uma revisão, o carro passa a ter um rendimento de 32% por litro de gasolina. Ou seja, aumenta, ou seja, aumenta 32 quilômetros nesse consumo quilômetro por litro. Então, quantos litros aproximadamente são necessários para que ele percorra a cidade A até B? Ou seja, a cidade A até B tem 200 quilômetros. Então, vejam, aumentou o rendimento em 32%, eu vou calcular 32% de 14 litros. Significa que passa para 132 quilômetros, 132%. Eu vou calcular, então, quanto dá 132% de 14 litros. Basta simplesmente, sem necessidade de regra de três simples, multiplicar 1,32 vezes 14 litros. Então, vai dar autonomia com 1 litro, 18,48 quilômetros com 1 litro. Como o percurso de A até B tem 200 quilômetros, serão necessários quantos litros? Basta dividir 200 quilômetros por 18,48 quilômetros por litro. Dá aproximadamente 10,82 litros. Ou seja, resposta letra D, 11 litros. Vejam a questão 15. Em relação à informação das questões 13 e 14, sabendo que o tanque estava cheio no início do trajeto da cidade A até B, ou seja, se o tanque estava cheio, ele estava com quantos litros? 40 litros. Quanto de combustível será necessário para completar o tanque? Vejam, se ele gastou 11 litros para percorrer de A até B, para completar o tanque, logicamente, ele vai ter que colocar 11 litros, que foi o consumo. Então, a pergunta aqui, acredito que está errado, porque o gabarito oficial indica como alternativa correta a letra B, 29 litros. 29 litros é o restante do combustível. Portanto, esta questão, acredito que deve ter sido um engano, porque a pergunta é, quanto de combustível será necessário para completar o tanque? Se ele gastou 11 litros, o tanque tem autonomia de 40 litros, não é 29 litros. Portanto, fica uma dúvida, se vocês tiverem alguma luz, informa para mim. 16 e questão 17 nesse diagrama de Venn. Eu tenho aqui, A, conjunto de pessoas que consomem o produto A. B, pessoas que consomem o produto B. C, conjunto das pessoas que consomem o produto C. Observe que eu tenho aqui, esses números aqui são todos excludentes. 20, significa só consomem A, 13, só B, 18, somente C. 5, consomem A e B, que é a intersecção de A com B. E temos aqui a intersecção dos três. Então, vejam. Vamos primeiramente calcular o total de pessoas. 20, observe, 20, mais 5, mais 8, mais 15, mais 13, mais 2, mais 18, dá 81. Então, vejam. Ninguém consome os produtos, os três produtos. Entenda-se, simultaneamente. Então, isso aqui é falso. Temos aqui, 8. A maioria das pessoas consomem pelo menos dois produtos. Vamos verificar quantos consomem dois produtos. Aqui está dizendo que é a maioria. Então, tem que ter mais de metade de 81. Então, consomem dois produtos. Quais são esses aqui? Exatamente. O 5, o 2, o 8, 15 e o 8. Então, veja. 5, 2, 15, 8. Somando, dá 30. Então, a maioria teria que ser mais que 41. Então, isso aqui também é falso. A maioria das pessoas consome um único produto. Quais que consomem um único produto? É o 12, desculpa, 20, 13 e 18. Então, isso aqui é verdade. Dá 51. 20, mais 13, mais 18, dá 51. Isso aqui é maioria. Porque a metade seria 41. Portanto, a minoria é falso. Letra C. Produto mais. Questão 17. Produto mais e menos consumido. O produto mais consumido. Vejam. Eu já somei aqui. Aqui vai dar quanto? Consumo do produto A. Somando aqui. 20, 22, 30, 35. B. 5, 18, com 15, com 8. E aqui, 2, mais 8, mais 15, mais 18. Então, nós vemos que o produto mais consumido é o C. Veja aqui. 2, mais 8, mais 15, mais 18. Dá 43. Então, se o produto mais consumido é o C, eu já anulo AB e A. O menos consumido é o produto A, que vai ser 20, mais 2, mais 8, mais 5, que dá 35. Letra A. Questão seguinte. Vejam. Questão 18. Uma história foi escrita em 800 páginas, utilizando 46 linhas por página. Desejando-se manter os mesmos padrões, mas utilizando apenas 32 linhas por página, quantas páginas seriam necessárias? Neste caso aqui, eu tenho que fazer uma regra de três simples, uma vez que não dá divisão exata para saber o número de páginas. Dá número decimal. Então, veja. Páginas. Ele quer manter os mesmos padrões, mas utilizar 32 linhas por página. Ele quer saber quantas páginas. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Porque se eu diminuir a quantidade de linhas, eu devo aumentar páginas. Portanto, setinha para cima, setinha para baixo. Aqui não tem necessidade de colocar seta para baixo, onde tem a variável, uma para cima, outra para baixo, para indicar que elas são gradezas inversamente proporcionais. Ou seja, no momento de escrever a equação, basta fazer x vezes 32, 32x é igual a 18.800 vezes 46, que dá 36.800. Portanto, x, o número de páginas, vai ser 36.800, dividido por 32, exatamente 1.150 páginas, que representa a letra C. Questão 19. Em um campeonato de futebol, o jogador Antônio foi o artilheiro com 45 gols. Sabe-se que o segundo artilheiro marcou 9, 2 nonos menos do que ele. Portanto, se ele marcou 2 nonos menos, significa que ele marcou quanto? 7 nonos. Muito cuidado. Quantos gols ele marcou, o segundo artilheiro? Marcou 7 nonos. Ou seja, Antônio, 45 gols, o segundo, 7 nonos de 45. 7 vezes 45 dá 315, dividido por 9, 35 gols, marcou o segundo artilheiro. Letra D. Não marquei aqui, vamos marcar então. Vamos para a pergunta 20. Para se confeccionar 150 bandeirinhas do formato aqui, e as medidas aqui, serão necessárias aproximadamente quantos metros quadrados de papel. Observe que aqui, essa bandeira, eu posso calcular duas partes. Primeiro eu vou calcular quanto tem de centímetro quadrado esse triângulo aqui. Então, vejam, é um triângulo retângulo, supõe-se que aqui é um ângulo reto, 10 por 15, portanto, 10 vezes 15, dividido por 2, base, cateto, vezes cateto, dividido por 2, que dá 75 centímetros quadrados. Esse outro triângulo aqui, também eu posso calcular. Esse lado aqui mede exatamente 15 centímetros, porque é exatamente a diagonal, se eu completasse aqui, seria um retângulo. Então, nós temos o seguinte, esta área 2 vai ser 15, que é essa medida toda, vezes 5, dividido por 2, 75 dividido por 2, 37,5. Portanto, a bandeira inteira tem 75 centímetros quadrados, mais 37,5 centímetros quadrados, que dá 112,5 centímetros quadrados. Como serão confeccionados 150, eu já vou calcular o total de centímetros quadrados, multiplicando 150 vezes uma bandeira que tem 112,5, que dá 16.875 centímetros quadrados. Eu tenho que verificar metro quadrados, então, para cada casinha que eu percorrer para a esquerda, eu estou em centímetro, decímetro, metro. Então, eu tenho que dividir por 100 e depois por 100, dividir por 10 mil. Dividindo 16,875 por 10 mil, eu vou encontrar 1,6875 metros quadrados. Como aqui a medida tem que ser aproximadamente, o mais próximo aqui, 2 metros quadrados, letra A. Então, essas são as 10 questões da Banca OM Consultoria, revisão para o concurso da Prefeitura Municipal de Tatuí, Estado de São Paulo. Cargos, guarda civil municipal, agente de trânsito. Continue no canal, façam a sua inscrição e vocês cliquem no link para que vocês continuem recebendo as videoaulas do meu canal, as notificações. E se você gostou desta videoaula, não esqueça de dar aquele like. E se você está estudando para concursos públicos, não somente para a Prefeitura Municipal de Tatuí, continue no canal, clique na playlist Banca OM Consultoria. E se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos, informando que as nossas videoaulas são todas gratuitas. Ninguém precisa pagar nada. O que vocês podem fazer, colaborando espontaneamente, conforme sugestão de alguns amigos, é utilizar a chave Pix para que envie uma colaboração, para que eu possa melhorar o visual do meu canal. Um grande abraço, até as próximas videoaulas, bons estudos!